E aí, galera! Beleza? Aqui é o ArtBee. Hoje, pessoal, eu e Alvinho, ProPlayer de Rounds. 15 campeonatos sul-americanos. 3 bicampeonatos. Vamos jogar aqui no X1. Maravilhoso. Escolha suas habilidades. 3 o quê? Não, tu é um bom pro jogador disso aqui, pô. Sou, sou sim, sou sim. Eu vou escolher aqui minha habilidade. Opa, isso aqui é novo? Ó, com todo respeito. Eu não conhecia essa habilidade aqui. Isso aqui eu acho que é uma parada até um pouco nova, mano. É, né? Vou estar pegando pra testar. Ah, entendi. Vamos lá, um tirinho. Ok, perfura legal. É um negócio que quebra as instalações. Eita! Sai! Começou a bagunça, começou a bagunça. Começou, né? Ai! Se eu tiro atravessando a parede... O teu me seguindo! O teu atravessa a parede, cara! O teu não é bom de ir, o teu só é bom agora! O teu atravessa a parede... Ai, se eu não acertei! Toma! Rebatei! Ai! Mas é aquela coisa também, né? Eu tenho um tiro que atravessa a parede... Tô falando muito, velho. Vamos ver, ó. Vamos ver, ó. Isso aqui, ó. Ai, ai! É um tiro que atravessa a parede que vai dar só um dano em tu, velho. Se eu acertar, eu ganho. Ah, não. Peraí. Que dano é esse? Ele dá... Eu tenho um... O tiro vai dar mais dano, só que eu tenho menos vida agora, tá ligado? Ah, mano... Tá, tu consegue ver qual é o poder. No canto de frente dele, ele tá ali, ó. Tu consegue ver o poder que eu peguei. Eu tenho menos 100% de vida. Tô com metade da minha vida. Mas eu dou 100% mais dano. Então é tipo aquela coisa. Ou eu mato ou tu morre. Como que é? Nas duas eu ganho. Ah! Até o mato ou tu morre. Ah, que legal! Que beleza! Que alegria! Gosto quando tá justo. Olha o combo do cara, velho. Eu gosto quando tá justo assim as coisas. Olha esse tiro aqui, ó. Ai, ai. Olha, o meu combo ficou horrível, velho. Ai, 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 ai! Porque minha bala tá rápida, mas agora ela não consegue mais te seguir, mano. É verdade, né? O meu ficou horrível, velho. Mas é aquela coisa. Eu acho que a bordinha roxa significa a qualidade superior azul, sabe? Entendeu? Tem tipo, raridades? É, deve ter agora, porque a minha atravessar parede tava rara, sabe? Não, o que é isso, mano? Então em um vídeo tu pega um lendário... Aleatório. Aí aqui tu pega o bagulho... Mas é aleatório. É, né? É, deve ser aleatório. Ah, mano. Não, não quero não, não quero não. Não, não, vai, vai, vai. Vai tudo mudar, mano. Vai tudo mudar. Olha aí. Vai vir um bom agora que... Você nem viu o último. Tá corajoso, assim? Sim, porque aquele ali parecia ser muito bom. É, bati, eu bloqueei. Galera, esse aqui eu acho que eu tô jogando bem, hein? Ficar feliz aqui, agradecer a todo mundo aí que torcia por mim. Trinta anos que não ganhava. Ai. Ok. Eu não posso nem me esconder aqui, velho. Ah, tava preso! O desespero dele e a bala saindo. Tava preso! Uf. Eu vou falar a verdade aqui. Eu acho que eu tô bem OP. É, né? Tô com duas coisas só e tá bem OP. Eu tô com uma bala 100%. E se ele se esconder, eu pego ele. Beleza. É, beleza. Temos um jogo, temos um jogo. Não, acho que... Legal. Que foi isso? Legal, 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 legal. Foi forte, foi forte. Parabéns aí, viu? Obrigado, obrigado. Esse aqui. Outra dessa não. Não, não, não. Muito mais dano é sacanagem. Não, não, não. É brincadeira, brincadeira. Dan do corda. Deixa eu ver o que é isso aqui. Nem lhe direito, mas vamos ver. Ai! Ok, ok. Isso aqui tá alto nível, isso aqui, tá? Tá mesmo, velho. Ui! Aê! Beleza! Ah, mano. Oh, na moral. Rematch, rematch. Rematch! É, porque eu percebi que a primeira partida foi questão de poderes que eu peguei muito forte, né? É... Agora é tu aí, mano. Obrigado. Tem uma parada aí, eu vou pegar mais vida. Ah, vai pegando vida, vai pegando vida. Cuidado com a serra. Ai, o que que é isso? Você me deu um morro? Não tô, não. Mas será que dá pra dar um morro? Tem bala aí, mano? Tô. Aí. Opa! Agora é... Caraca, João. Tu é... Tu é esguio, né, mano? É. Na verdade, eu bloqueio. Ai! Eita! Eu queria grudar no chãozinho, velho. Ele calculou. Eu vou estourar o Jô nessa descida aí. Esqueci. Ih, caraca, descida. Foi mal? Foi mal? Não, tudo bem. Ei, é bomba! Eu fui pra cima, a maior... Meu Deus! Olha aqui, tem coisa na vida que eu não posso tomar. Olha esse mira. Oh, oh, oh. Onde tem que tomar aí? Pera lá, pô. Bora. Beleza, é só matar rápido. Ah, fui antes, velho. Fui antes. Que dá, ó. Peguei? Beleza, é só ir rápido. É só ir rápido. Se eu deixar rolar o jogo... Se eu deixar ter jogo, não ganho. Bala espl... Meu Deus! Eu quero ver o que vai acontecer aqui. 15 minutos de tiro. O que isso significa, velho? Qual bagunça? Eita! E o dano? E o dano? Ah, eu tenho que ficar, né? Eu geralmente saio de onde eu tomei o tiro. Mas elas explodem no impacto, cara. Ah, velho. O meu tá todo errado, meu combo, mano. O meu combo é perfeiteal. Eu pego o combo que depois dá errado pra ele. Ah, velho. Meu combo é todo pronto. Legal. Eu desesperei, desesperei, desesperei. Foi desesperamento isso aqui. Oi, Álvaro. Meu Deus, eu faça o bala de bloco. Que que é isso? Não fica, não fica. Tá aí tu agora. Só atirar aqui, tu tá ligado? Tu morre. Legal. É, ele não tem medo, não. Ele tem nada a perder, né? Às vezes a pessoa não tem nada a perder. Não tem nada a perder, mano. Isso aqui tá legal. Isso aqui. Um balaço pra tu aí. Segura aí, ó. Sempre isso, né, João? Sempre isso. Nunca vi você fazer um vídeo sem isso aí, velho. Uma balinha, né? Não tem. Meu Deus! Vídeo da balinha nunca, né? É, não tenho, não. Minha vida. Eu agachei, eu agachei, eu agachei, eu agachei, eu agachei. É muito sujo, velho. Não, eu sou experiente, mano. Eu tenho 8 mil horas de jogo aqui. E daí... Ó aí. Balinha nunca, né? Nunca. O que é isso? Vou me aproximar, tá? Venha, 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 venha. Tô indo. Ai, 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 ai! Tô me dando nas caixas. Choveu aí, choveu aí. Molhou um pouco. Não! E apareceu meu tiro, errando em câmera lenta ainda. Vai bater metade. Beleza. Metade é muito. Nossa. Ah, vida, né, mano? Apertou aí, ó. Quer ver aí? É que tá chovendo aqui. Tá chovendo aqui, tá chovendo. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, isso aqui é o quê? Vamos ver isso aqui. Se eu bloquear, eu fico mais forte. Manda aí, tremei. Ai, 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 ai. Que que é isso? É legal. Interessante, gostei. Eu não gostei, não. Ok, eu perdi. Mas foi bom, foi bom. Eu tava apenas testando o golpe. Olha o tiro agora. Ai! Nossa! Meu tiro saiu blind... Blindado, blindado. Opa, isso aqui é interessante. É, né? Olha o próximo tiro aqui. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Pede isso, por favor. Ele pegou o jeito. Mas me repita, ele pegou o jeito. Aí, beleza. Beleza. Eu tenho um jogo, eu tenho um jogo. Já bloqueei. Meu próximo tiro vai ser mais forte. Olha ele aqui brilhando, ó. Ó, vem cá, ó. Nossa! Ó, o tiro aí. A chuva! Quem ganhou? Pera, eu morri? Beleza! O quê? Não, mano. Isso é mentira, velho. Beleza! Aí, não. Não, mas esse jogo é muito mentiroso. Agora. É, não mudou nada. Não? Coloquei. Ó, o tiro! Sai fora. Meu Deus! Beitado, beitado, beitado. Não, eu... Eu atirei na parede ali. Ai! Beleza! O chão ainda é meu parceiro, ainda. Calma, Jumito, calma. Olha aí, o chão que é parceiro aí, ó. Tô vendo. Ai, ai, ai! Opa! Pô, mano. Todo mundo sabe. Ficar em... Ficar na parte de baixo não é legal. É sim, é sim. Ai, ai! Nossa, tu mirou no meu pulo, velho! Safado! Aê, vitória em seguida aí. Ah, não. Ah, não. Ah, não, velho. Ah, não, mano. Galera, eu vou te ouvir por aqui. Termina ganhando, porque terminar perdendo é difícil. Ladrão, ladrão, ladrão. Espero que tenham gostado. Valeu, beijo, até mais! Fui! Tchau, tchau, tchau.